Música 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 Cair no soldado revo, e o golejo para não perder. O preso é um revo, no arroz, o manu, não me abençoe. A mala mão do preso, no maldé, no maldé, não me é o que eu não. O Senegal, cair no mal, no mal, no malI, samaradi. E ooriei, bom eu, o que eu estou me amando. Música 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 Música